Oi, tô aqui pra te mandar a primeira mensagem de hoje Coincidência foi pra ti a última de ontem Confesso que hoje eu te amo muito Eu não vou desse moleque Guarulho, sentido trefe Guarulho, sentido trefe Cada batalha que eu vivo Eu vejo cada sorriso que já sorriu Eu vejo todo mundo que assistiu Por esse motivo, mano, eu tô a mil Eu peguei no meio pra não pegar no fuzil Por isso que eu faço a rima, eu represento o Brasil É que o beat é de Tóquio, mas na minha frente Enfrenta um desafio Eu não tô no desafio em Tóquio, moleque Sabe que a rima repete Aumenta o beat enquanto a gente se diverte Enquanto a gente entrete, nós nunca se submete Faço a rima que é foda, por isso falta a gente mete Eu não sou o DK Drift King E agora eu sou o DK 47 Eu não vivo de Drift Eu não sou Taylor Swift Se a questão é Hip Hop, eu sou seu fiasco Vai virar chuparrasco, já passei na Swift Se a questão é Hip Hop, você vai morrer E não adianta correr Mas calma, se a questão é Hip Hop Entendi que o Drift você vai fazer Você vai perder, você não fez a sua meta Você manda demais nas ideias, sendo arquiteta Eu não faço Drift, mano, eu tô no volante Minha direção é igualzinho em minha ideia reta Essa que é a parada, rima de quebrada Igual você rima, eu também sei rimar Igual você argumenta, você me sei argumentar Então pode trazer proposta que eu tô aqui pra revidar E mantendo a sua importância Entendo toda a sua relevância Mas aqui na frente vai ganhar quem tem a sua mentalidade Não quem vem com futilidade, só com a sua ganância Caralho Mano, é massa Nossa Barulhos, barulhos, pra quem gostou das rimas do JB Diferentemente, muito barulho, quem gostou das rimas do Barreto Barreto 1 a 0 em tudo que vai Barulhos, 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 bar Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Salve Mano Brau, terça-feira é bom de rolê Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Uh! 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 Yau, 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 yau Eu também me sinto no volante da situação Eu meto o gol e vista a faixa Você falou que mete a meta Mas se eu tô no volante você mete a marcha É isso, só isso que você faz Sai da minha frente, ô bom rapaz Você tem que entender que contra o Barreto Vai perder aqui pro meu leque preto Você tá na faixa do gás Essa que é a parada não é a faixa da Gaza Muito menos a faixa dos gases Você tá peitando na minha frente Você tá peitando na minha frente Você não sustenta as minhas frases Eu vim fazer um ataque muito consistente Um ataque inteligente, mostra sua face Não mostra seu face Eu sou o break, eu sou o break Na minha frente não me ultrapasse Uh! Eu ultrapasso rapidão Porque eu que tô nessa contramão Você tá no volante da situação Só que eu sou o Casemiro Eu sou o volante da seleção Então, agora você vai tomar na lata Sabe por que sua rima, mano, é só supreme? Por que você não carrega o rap no gene? Você tá mais pra Casemiro Sua rima é só meme Uh! Você entendeu? Então, começa a fazer a reação Eu, percebo que ser rima é igual eu Eu, percebo o medo da sua afeição Você, disse que você é drift Mas não é swift Mano, você tá ligado que isso é hip-hop Eu tô mais pra fifth Hoje você toma bala, irmão Então seja bem-vindo ao Candy Shopping Uh! Tá ligado que isso aqui o nome é hip-hop Eu, vim renascer a era do bum-bap Pra mostrar pra esse moleque que eu não sou Loki O sorriso é de admiração Mas o sorriso é de rivalidade Por esse motivo eu vou mostrar pra você Que só vai existir um rei aqui na nossa cidade Uou! Terceiro! 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 Ae, JP começa, certo? O Bahia te responde Ae, família! A conversa tá sinistra, mano De verdade, véi Dá uma atenção, caralho Ae! Vamos mandar energia pros moleques Que os moleques tá representando Solta o vídeo, Ramilhos Ramilhos também tá com a onda Ai, caralho Barulho, cê é no Grau Neve, pô! Ae! Isso é batalha dos estudantes E todo mundo ama! Eita, caralho! Eita, deslama! Batalha dos estudantes A mais brava da cidade Solta a parte de qualidade Solta a parte de qualidade Uh! 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 Ah! Ah! Se dá um papo pra tu Vai rimar aqui contra mim Desafio com os Raul Comigo é só os ruins Já fui ruim de rima Magro de ruim Mas faço a disciplina E o mesmo magro de ruim Hoje é muito bom nas rimas Eu entendi a parada Mas eu também sei rimar Sei a hora de aprender Sei a hora de ensinar Você é magro de ruim Na minha frente não vai constar Se a questão é magro Com magro eu sei lidar O magro sabe lidar Com magrinho ou com magrão Eu não sei Engordei a mente sem alimentação Conclusão Cê sabe aprender Cê sabe ensinar E hoje eu vim te ensinar Sobre a hora de parar Eu sei a hora de parar Hora de continuar Sei a hora de rimar E a hora de escutar Muita fita que cê fala Mas na minha frente da close Um rei nessa cidade Você é o bobo da corte Eu não sou o bobo da corte Eu sou o fogo no corte Porque eu já vi muito bobo Só aplicando porte Mas aprendi a ser otimista Igual Clarencio A hora de aprender Não vale um minuto em silêncio Você é igual Autêntico na baçalha É risquinho A sua conduta é igual Sua sobrancelha Cheia de falha Essa é a parada Cê tá ligado Que agora já tá osso Volta pro fundo do poço Seu cabelo vai ficar igualzinho a garganta Corta o seu pesquisa Igual a minha sobrancelha Porque do meu rebanho Eu era a negro ovelha Eu aprendi a ter talento nas rimas Porque é igual a minha sobrancelha Antes de nascer truta eu não tinha Você não te entendi A improvisação Acho que tem mais um verso Vai morrer no calçadão Na minha frente Você só foi um cuzão Só sobrancelha não é natural Morreu faceado Micro pigmentação Aê família Terceiro aso Certo Volta o consciente A ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do JP Uou Authentemente Barulho between Barulhosãos Par quem gostou das rimas do Barreto Parabéns Barreto É isso JNSM É isso